Olá pessoal, tudo bem? No dia 27 de outubro de 2023, Gaza, bombardeada, teve seu sistema de telefonia móvel destruído. A faixa de Gaza estava oficialmente offline. Nós temos no dia de hoje, dia 7 de novembro de 2023, um mês de guerra entre Israel e Hamas. E é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que deixasse o like, se inscrevesse no canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, reitero o convite. Curta, compartilhe e, claro, se você quer aprender geopolítica, baixe o nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. É só você escrever seu nome e colocar o seu e-mail e você baixa o nosso e-book. Na foto, nós temos aí os embaixadores de Israel na ONU e estão com a estrela de Davi no peito. Eles estão fazendo um protesto contra as declarações da ONU em relação aos ataques do Hamas do dia 7 de outubro. O que nós assistimos nesses dias foi uma crescente disposição envolvendo instituições multilaterais, a própria ONU e as ações militares do Estado de Israel na região de Gaza. Então, nós temos que a guerra já chega, infelizmente, a um mês. Não há no horizonte nada que nos possibilite vislumbrar a paz, nada que nos indique que haverá um acordo de paz envolvendo Israel e Hamas no Oriente Médio. Nós temos o contrário. Nós temos, infelizmente, o aumento de tensões envolvendo, inclusive, outros atores geopolíticos na região. Além, claro, das potências globais, em especial os Estados Unidos, que manda para o Mediterrâneo submarinos nucleares nessa semana. Nós temos aí, então, uma fotografia que nos mostra cidadãos que estão ostentando e asteando a bandeira da Palestina sob um, ou sobre, melhor dizendo, não é isso, um blindado na região fronteirista entre Israel e Gaza. E este evento ocorreu no dia 7 de outubro, que é justamente a foto tirada após os ataques do Hamas no, em território israelense, no Estado de Israel ou em território israelense, enfim. Nós temos uma coisa muito importante a destacar logo de início aqui. Essa guerra ocorre quase em tempo real, quando nós pensamos em informações a respeito da guerra. Ou seja, nós temos que os ataques feitos pelo Hamas a Israel foram filmados pelos próprios membros do Hamas. E, inclusive, essas fotos são tiradas após o ataque, justamente para comemorarem aquele ataque sucedido, bem sucedido pela perspectiva do Hamas contra Israel. E essa é uma característica da guerra, que é o fato dela ter as suas informações circulando o tempo todo. Aqui, nesta outra fotografia, que é do mesmo lugar, nós temos este cidadão aqui que está telefonando para alguém ou tirando uma selfie, alguma coisa do gênero, justamente enquanto outros comemoram ali para a foto em cima do blindado. Bom, o início da guerra, conforme sabemos, se deu lá no dia 7 de outubro. O nome, Tempestade Alakza, fazendo menção justamente à Mesquita Alakza, que é a terceira mesquita mais importante para o Islã, que se localiza no Estado de Israel, no território de Jerusalém. Nós temos que o ataque se deu a partir de mísseis, seguido de sequestros. Na sequência, nós vamos ter Israel declarando guerra, o Benjamin Netanyahu dizendo que serão vencedores, inclusive. Além disso, o nome da operação dada por Israel na sua chamada contra-ofensiva é chamada de Operação Espadas de Ferro. E, infelizmente, nós já temos um mês de guerra com pelo menos 10 mil palestinos que morreram e 1.400 israelenses que morreram também, infelizmente. Bom, então, a Tempestade Alakza, também chamada de Enchente Alakza, de modo que é algo que a água vai crescendo e ocupando espaços geográficos e, por fim, resultando em tragédia. Não é diferente de uma tempestade, a depender do tipo de tempestade, porque muitos vão dizer que não se trata de uma tempestade, mas sim de uma enchente. Outros vão dizer ainda que se trata de uma entifada, que é quando grupos palestinos pegam em paus e pedras para lutar contra os exércitos fortes de Israel. O comandante do ataque do dia 7, a chamada Tempestade Alakza, é Mohamed Deif, tudo bom? Este é o comandante. Os membros do Hamas atuando, eventualmente, em Israel foram de 200 a 300. Não se sabe exatamente, as informações são trocadas, enfim. Mas é um número bastante considerável de membros do Hamas que entraram no Estado de Israel por diversas regiões, fazendo ataques que se deram terrestre, marítimo e também pelo ar, usando ali os paragliders, tudo bom? Nós temos que as comunidades que foram atacadas, muitas delas são os tais kibbutzim, né? Os kibbutzim são vilas rurais e estas vilas rurais são vilarejos pequenos, que tem 80 habitantes, 70 habitantes, 150 habitantes, 500 habitantes, tudo bom? Então não são grandes aglomerados urbanos. O maior espaço urbano atacado por terra pelo Hamas é na cidade de Siderot, que fica na região sul, na região do deserto de Negev, inclusive. Nós temos um outro vilarejo ali um pouco maior, que é o Nahel Os, por exemplo, que foi atacado pelo Hamas. Então, a região onde o Hamas entra no Estado de Israel, no sul, é uma região pouco povoada, uma região com vilarejos pouco populosos, inclusive, tudo bom? Nós vemos que o ataque se deu por parte do Hamas, bem como também membros da Jihad Islâmica e outros grupos ali da região palestina de Gaza, tudo bom? A referência alaqsa se deve aos conflitos e confrontos envolvendo a mesquita em Jerusalém por parte de israelenses e muçulmanos. Os muçulmanos acusam os israelenses de profanarem o templo sagrado da mesquita alaqsa ali no chamado Templo Esplanada das Mesquitas em Jerusalém, ok? É claro que não é este o evento necessariamente que vai motivar o Hamas. Existem outros, não é, fatores nesta equação que nós temos que considerar. Um deles é a questão da hostilidade envolvendo Irã e Israel, por exemplo. O outro é o Benjamin Netanyahu mostrando o mapa de Israel na ONU sem os territórios palestinos. O outro motivo, na concepção, inclusive, condenada pelo Israel contra a ONU, que é quando Antônio Guterres diz que as ações do Hamas não foram isoladas, ou seja, não saíram do nada, não é? E havendo, consequentemente a isso, uma tensão muito grande entre a ONU e o Estado de Israel. Tanto é que nós vimos aí os embaixadores israelenses usando a estrela de Davi no peito, fazendo menção justamente ao que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial ali no chamado Holocausto. Tudo bom? Então, é bem complexa a situação, infelizmente, mas o fato é, nós tivemos ações terroristas de Hamas no dia 7 de outubro, que foram seguidos por ações de guerra firmes e fortes por parte de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza. Bem, nós temos aqui os ataques por parte do Hamas a Israel, resultaram em massacres em Kfar Asa e também em Ha-Azara. Dois vilarejos que tem ali coisa de 500, 400 habitantes que foram atacados. E em ambos esses vilarejos, mais de 100 pessoas acabaram sendo assassinadas pelo Hamas. E, ainda no mesmo dia, nós tivemos 250 sequestros. Nós já tivemos a liberação de 4 pessoas que foram sequestradas pelo Hamas e, pelo que parece, Israel capturou um sequestrado ao longo desse um mês. Infelizmente, não se conseguiu chegar num acordo para que os reféns sejam libertados ainda ali da faixa de Gaza. Tudo bom? E os ataques por parte do Hamas, mais uma vez, foram seguidos por mísseis, seguidos, melhor, dos mísseis. Vários mísseis foram lançados contra Israel. Depois, uma penetração no território israelense e por terra. Uma tentativa de entrada marítima na região costeira, que a marinha de Israel não estava ali, estava preparada num momento e acabou dissuadindo o ataque do Hamas marítimo. Mas também houve a entrada em Israel por paragliders, conforme mencionávamos. Aqui nós temos uma foto que mostra um dos eventos quando houve o sequestro dessa mulher. Pelo que circulou nos dias sequenciais ao evento, esta é uma mulher que pertence às Forças Armadas de Israel e ela foi executada. Nós tivemos aqui, temos aqui uma foto de membro do Hamas atuando no sul de Israel. Ali no carro nós temos as vítimas que foram fatalizadas, enfim. Temos aqui o território envolvendo Israel e também envolvendo a faixa de Gaza, observando. Quando nós temos esta foto, nós temos uma condição de entender a profundidade com que agiu o Hamas. Quando nós vemos aí na cor vermelha, nós temos aqui a cidade de Gaza, que eu vou destacar na cor azul, que é a mais importante cidade de Gaza. E aí nós tivemos que o Hamas entra por diversos pontos no território de Israel. Nós temos que eles entraram aqui pelo norte, por Eretz, também por Nahéoz, conforme nós mencionávamos, e também pelo sul. Esta mancha azul nos mostra toda a profundidade que o Hamas conseguiu adentrar em território israelense. É uma região que é o dobro do tamanho da faixa de Gaza. E os membros do Hamas conseguiram entrar, portanto, em uma profundidade territorial bastante considerável no território israelense. Haja vista que eles chegaram em cidades importantes como Siderot, conforme nós mencionávamos, foi a mais afetada das cidades. Mas também chegaram na periferia de Natvot, bem como em Ofkin. Então, são três cidades grandes, ou de médio porte, na região sul de Israel, onde chega o Hamas. A próxima cidade aqui ao norte seria Askelon, a cidade que também é de grandes proporções. Então, os membros do Hamas entraram em uma profundidade considerável no território israelense. E aqui fica uma questão importante. A discussão da profundidade territorial de Israel. Se fosse um exército oficial de um país que luta, de fato, contra Israel, um exército com maiores equipamentos, nós teríamos que, sem dúvida, a capacidade desse exército entrar em Israel seria muito maior. E daqui advém uma das discussões importantes, que é a seguinte. Se Israel perder uma guerra, ele deixa de existir. Aqui eu não estou concordando nem discordando. Eu estou discutindo que há um problema geográfico territorial de Israel diante de suas fronteiras. E a penetração do Hamas na região sul de Israel evidenciam uma enorme fragilidade do território israelense. Olhando na sequência, nós temos aqui os massacres que eu mencionava. O Haas Azar aqui na região norte. Mais de 100 pessoas foram assassinadas. O Far Asa também aqui nesta outra região. A rave que foi atacada ocorre nesta região aqui, próxima a Kim Ehren. Mais de 200 pessoas foram assassinadas nesta região ali, naquela festa, naquela rave, que é promovida aí por um brasileiro que eu nem sei o nome, né? Não acompanho raves, esse tipo de coisa. E aqui, as Danes Os, também um vilarejo que foi profundamente afetado com a penetração do Hamas em território israelense. Aqui a gente tem uma característica importante das nossas análises e do nosso curso, que é o mundo no mapa. Quando nós observamos o fenômeno geopolítico a partir da cartografia, para que compreendamos, o problema geopolítico ocorre em algum ponto do território na superfície do planeta Terra. No nosso curso de geopolítica, vocês têm aulas históricas, analisadas os limites fronteiriços, os territoriais, a importância geográfica para a compreensão da geopolítica. Além, claro, a contextualização histórica da Guerra Fria, do pós-Guerra Fria, os grandes players, Estados Unidos, Rússia, China, Europeia e assim por diante, os conflitos no Oriente Médio, na África e etc. Por isso, eu faço um convite a você, vem estudar conosco. Você tem uma metodologia com aulas gravadas, abordando os mais diversos assuntos, aulas ao vivo toda semana e, claro, um grupo no WhatsApp, onde todos os dias as informações ali são compartilhadas e os alunos debatem também os assuntos de geopolítica que está acontecendo ou que estão acontecendo naquele dia. Dê uma olhada, vem estudar com a gente, venha para o território geopolítico. Teremos promoção, não é? Nesse mês de novembro, a chamada Black Friday. Mas voltando aqui a nossa análise desse primeiro mês de guerra. No dia posterior, o chamado Day After, nós temos que Israel já havia declarado a guerra contra o Hamas, chamando esta operação de espadas de ferro. Nós teremos bombardeios, não é? Bombardeio alvo, não é? Do Hamas. Foram diversos bombardeios israelenses. Nós estamos atualmente no 31º dia de guerra e, em todos os dias, houve bombardeios israelenses em Gaza. Todos os dias. Isto faz parte da primeira fase da operação militar israelense. Houve a convocação das forças de defesa de Israel e também de reservistas. O ministro da defesa de Israel é o Galant, que fez, inclusive, declarações bastante controversas, conforme veremos. Temos ali evacuação em áreas de fronteira, bem como também o plano de guerra em três fases. A primeira guerra é o bombardeio. Além do bombardeio, o bloqueio. Então, você tem aí bloqueio e bombardeio a Gaza. Após o bloqueio e o bombardeio, conforme o Ministério de Defesa de Israel, o Ya'ov Galant, nós teremos a segunda fase, que é a incursão terrestre. A incursão terrestre. E a terceira fase seria uma mudança de regime político em Gaza e a saída de Gaza. Tudo bom? Então, são estas as três fases da guerra propostas por Israel. Eles estão no começo da sua segunda fase, que é a incursão terrestre. Olhando aqui, nós temos um outro mapa que nos permite compreender a situação entre Israel e Gaza. Olhando um mapa interessante esse, também nos mostrando que, no primeiro momento, Israel evacua estas regiões na cor em amarelo. Ou seja, os cidadãos israelenses foram retirados destas regiões com o objetivo de, caso sofram retaliações por parte da população de Gaza, ou mesmo do Hamas, enfim, estas comunidades não sejam afetadas. Então, há um recuo da população para outras regiões do território de Israel. Tudo bom? E nós temos aqui a faixa de Gaza, que foi, por fim, bloqueada por parte de Israel, logo no começo, logo no início da guerra. Ok? E, logo no começo ainda ali, no dia 9 de outubro, nós temos a presença ainda de membros do Hamas, terroristas do Hamas, enfim, nestas regiões em roxo. E aí você tem os confrontos militares entre as forças de Israel e os membros do Hamas. Avançando nas imagens, nós vamos observar os bombardeios a Gaza e a resposta israelense. Então, os bombardeios foram diários nessa chamada primeira fase de guerra. Além do bombardeio, nós temos o isolamento, o bloqueio de Gaza ocorrendo no dia 9 de outubro. E o Gallant, conforme eu dizia, ele diz que ele está combatendo animais humanos. Ele está se referindo ao Hamas, mas a interpretação que se fez é que ele está se referindo aos palestinos. E aí, pronto, isso dá uma controvérsia sem fim, uma discussão a respeito de Israel ser um Estado racista em relação aos muçulmanos. Bom, o isolamento a Gaza, o bloqueio, envolve o não suprimento de energia. Nós temos a energia cortada para Gaza, fechamento para entrada de alimentos, água e também a questão migratória. Nós temos os portões que dão acesso de Gaza para o Egito ou para Israel e estão fechados, tudo bem? Agora, na mesma sequência ali, nós temos que o governo de Israel, no dia 3 de outubro, diz... Então, Gaza está nesta localidade aqui, o Gaza é este território mais ou menos aqui que eu desenho. A cidade de Gaza é esta, na região norte. O exército israelense, o governo israelense, manda que a população saia desta região norte e migre, evacue-se para a região sul de Gaza, justamente para que ela não sofra os ataques que Israel está promovendo aqui, sobretudo na cidade de Gaza, que é a mais importante cidade na faixa de Gaza. Se bem que nós vimos também alguns bombardeios israelenses que ocorreram nas regiões ao sul do território de Gaza, inclusive bombardeios próximos ao portão, a passagem de Rafá, na fronteira com o Egito, tudo bom? Agora, conforme se discutiu bastante, esta região da faixa de Gaza tem 2 milhões de habitantes, né? Sendo que só em Gaza, na cidade, você tem ali a estimativa de 1,1 milhão de habitantes, né? E a população eventualmente vai se evacuar para onde? Para o sul, sobretudo, certamente vivendo numa situação muito difícil nesta localidade aqui ao sul, tudo bom? Temos que havia nesse contexto aqui, ó lá, meados de outubro, a partir do dia 13, havia uma tentativa de incursão dos Estados Unidos da seguinte maneira, uma incursão diplomática. Nós teríamos que os Estados Unidos, em sua viagem, o Joe Biden, iria se encontrar com representantes do Egito e da Jordânia, que são os dois países fronteriços na região, e Estados Unidos. Só que no dia 17 de outubro, no dia da viagem, nós tivemos o bombardeio à parte do hospital chamado Al-Ali, o hospital na região da cidade de Gaza, e a discussão de que pelo menos 500, 600, 700 pessoas teriam morrido com o ataque feito ao hospital. Isso gerou uma enorme controvérsia, segundo se discutiu, Israel bombardeou o hospital, Israel disse que não, que não bombardeia alvos civis, exceto se o Hamas estiver escondido ali. Além do mais, vai se mostrar imagens onde uma grande quantidade de mísseis oriundas da faixa de Gaza, um deles desvia e teria caído no hospital. Ouçam dizer que na mesma hora estava passando no ar avião israelense que joga o míssel que caiu no hospital, enfim. Existem várias interpretações a respeito disso, o fato é que a tentativa internacional de buscar uma pacificação envolvendo Egito, Jordânia e Estados Unidos simplesmente fracassou, porque depois da notícia de que houve o bombardeio ao hospital, nós tivemos que os países do Egito e da Jordânia cancelaram a recepção do presidente dos Estados Unidos. Nós teremos uma discussão a respeito de que deve entrar ajuda humanitária por Rafá, na região sul, no dia 20 de outubro, é quando voltam a entrar caminhões em Gaza. Pelo menos 450 caminhões já entraram em Gaza para tentar minimizar os dramas e as perdas materiais, especialmente suprimento com alimentos e remédios. Isso é totalmente insuficiente, insuficiente para a real necessidade da população que vive em Gaza. E aí comecei o vídeo referindo aqui ao dia 27 de outubro, quando nós tivemos a infraestrutura da telefonia móvel de Gaza sendo afetada, destruída parcialmente, no caso, e aí Gaza offline. Inclusive, o governo do Brasil vai discutir que, poxa, nós temos brasileiros em Gaza e, a partir deste momento, perde-se o contato envolvendo brasileiros e governo brasileiro, não é? Brasileiros em Gaza e governo brasileiro. E começa a ofensiva terrestre, dando início à chamada segunda fase da guerra. Na sequência, vocês veem aí uma série de fotos mostrando as destruições, os bombardeios isaelenses na faixa de Gaza. Nós assistimos que os bombardeios foram bastante intensos e significativos, observando nas fotos. Nós temos noção clara disso. Aqui um pai, eventualmente, em meio aos escombros com os seus filhos, certamente com o coração mais destruído do que a paisagem, evidentemente. Temos aí as populações caminhando em meio à destruição, um cenário de terror mesmo, infelizmente, conforme nós vemos. O cenário de terror da guerra, tudo bom? A grande discussão é como que Israel reagiria ao Hamas sem afetar as vítimas civis. É uma das maiores discussões que nós veremos nos próximos anos aí. E vão, sem dúvida, tentar ir com a faca no pescoço do governante de Israel e os seus líderes para que eles sejam culpabilizados. Isto é simplesmente o que farão. Podem apostar para ver. Quando Benjamin Netanyahu perder força política dentro do próprio Israel, nós veremos que haverá uma tentativa de associá-lo a crimes de guerra. Tudo bem? Eu não estou dizendo que Israel está ou não está. Eu estou dizendo que a população política ali vai buscar fazer. Não é quando o calor do momento passar. Os bombardeios a Gaza foram diários, conforme nós mencionávamos, não é? E, claro, ao mesmo tempo nós temos as questões internacionais. Tudo bom? Nós temos diversos atores internacionais agindo para tentar minimizar as tensões e a guerra. Vejam só. As questões internacionais envolvem os porta-aviões dos Estados Unidos, que foram mandados para o Mediterrâneo Oriental, certo? Os porta-aviões Gerard Ford e também Eisenhower foram enviados ali para a região de Gaza. Nós temos que, no caso, o Mediterrâneo Oriental banha a região de Gaza, não é? O objetivo dos porta-aviões norte-americanos é dissuasão. Então, o objetivo é dissuadir, especialmente o Hezbollah no Líbano ou mesmo ações do governo sírio ou, ainda, claro, mesmo o Irã. Então, aqui há um apoio claro e notável militar dos Estados Unidos em relação a Israel. No contexto da guerra, nós temos que a ONU vai se indispor com Israel quando nós temos alguns funcionários da ONU que acabaram morrendo na faixa de Gaza à medida que havia os bombardeios israelenses à faixa de Gaza. Na sequência, nós vamos ter que o secretário das Nações Unidas, o António Guterres, ele vai declarar que o Hamas não agiu de maneira isolada, ou seja, o ato do Hamas é uma consequência de ocupações israelenses em Cisjordânia. Ao mesmo tempo, Guterres fez críticas bastante pesadas aos ataques terroristas do Hamas. Porém, a interpretação israelense é que a ONU, António Guterres, estava simplesmente passando pano, digamos assim, para o Hamas. E aí desencadeou uma crise bastante significativa envolvendo Israel e a ONU. E essa tensão tem aumentado. De modo que nós vimos aí, na foto, os embaixadores de Israel utilizando esta simbologia, esta estrela, justamente para fazer menção ao passado da Segunda Guerra Mundial, conforme nós mencionamos já. Temos que o Brasil é quem presidia, nesse contexto, o Conselho de Segurança da ONU. E à medida que o Brasil está presidindo o Conselho de Segurança da ONU, o Brasil vai propor uma resolução. A resolução do Brasil. Resolução. A resolução do Brasil. Vai propor, dentre outras coisas, um corredor humanitário para que pessoas possam sair de Gaza e vai propor que possa chegar ajuda humanitária no território de Gaza. Os países do Conselho de Segurança da ONU são 15. Doze votaram a favor. O Estados Unidos veta. Tudo bom? E todo o debate foi por água abaixo. Enfim, tudo bom? No caso, o Reino Unido e a Rússia se abstiveram. Tudo bom? Ambos são dois outros países que têm poder de veto. Tudo bom? Os demais países. Brasil votou a favor. Claro. Não é os demais outros ali também. Inclusive a própria França. Curioso isso. E a China. Agora a Rússia e o Reino Unido se abstêm. Os Estados Unidos vetaram. Acabou. Então o debate do Brasil não serviu para nada em termos práticos. Egito e Jordânia, por sua vez, vão ver crise em sua fronteira. Vão assistir crescimento de crise em sua fronteira e, claro, vão fazer críticas pontuais às ações de Israel. O país que mais faz críticas a Israel é o Irã, evidentemente. Claro, há todo o eixo da resistência no entorno do Irã, que envolve o Hezbollah. Desde o início da guerra, nós temos escaramuças e confrontos militares envolvendo o Hezbollah no sul do Líbano e Israel. Diversos bombardeios. Israel, inclusive, sendo acusado pelo Hezbollah. E a gente já assiste, inclusive, aos vídeos de o Estado de Israel estar utilizando fósforo branco e coisa do gênero. Armas condenadas pelas convenções internacionais. Agora, uma surpresa e um revestresse bastante considerável para Israel foi a posição da Turquia, que passou a condenar Israel de maneira muito aberta. Eduardo Erdogan, governante da Turquia, criticou ferozmente a postura de Israel, que, na concepção da Turquia, tem sido desproporcional. Mesmo a ONU ainda vota uma pausa para a guerra. 120 países votaram a favor e houve 45 abstenções. Alguns países votaram contra a pausa na guerra. O entendimento é que Israel tem o direito de se defender. Esse é um entendimento que justifica alguns países, entre eles Israel e Estados Unidos, ali na Assembleia Geral da ONU, vetando a pausa humanitária justamente pelo entendimento de que Israel tem o direito de se defender, porque eles foram atacados de uma maneira brutal. De qualquer maneira, nós vemos aí novamente a foto dos embaixadores de Israel na ONU. Temos aí a segunda fase da guerra. A segunda fase da guerra resulta numa divisão da cidade de Gaza, ou melhor, não é? Numa divisão da faixa de Gaza em duas. Você tem aqui a cidade de Gaza ao norte e as cidades ali ao sul separadas. A cidade de Ken Yunis é uma das mais importantes no sul, assim como a cidade de Rafa. Certo? E aqui, na cor azul, nós temos a presença militar israelense já dentro da faixa de Gaza, conforme podemos observar aqui. A estimativa é que 300 mil habitantes ainda estão na cidade de Gaza, tudo bom? E, eventualmente, aqui está o centro, a célula nervosa, o núcleo principal do Hamas. E a guerra em Israel em território é justamente nesta localidade aqui, ao norte da faixa de Gaza. Houve, conforme nós dizíamos, a evacuação por parte de Israel em toda a sua região fronteiriça com a faixa de Gaza aqui nesta localidade. Este mapa nos mostra isto e é o atual cenário da guerra. Nós temos Israel penetrou em território da faixa de Gaza, com tropas no solo. Consequentemente a isso, nós temos que a região foi dividida, isolando o sul, as cidades do sul e esta cidade onde vai se concentrar a incursão militar, a guerra de Israel contra o Hamas, nesta região ao norte da faixa de Gaza. Claro, ao meio ou em meio a esta incursão terrestre de Israel, já morreram alguns soldados. Pelo menos 15 soldados israelenses já morreram nessa sua empreitada militar, porque vão cair em buscadas e uma das grandes dificuldades que Israel discute é justamente como lidar com o terreno urbano e como lidar com os túneis do Hamas. Presumo que nós tenhamos compreendido um pouco aí o que ocorre. Legenda Adriana Zanotto